Seja bem-vindo ao Mundo Marcial, uma arte marcial americana pragmática que foi desenvolvida em Honolulu, Havaí, entre 1947 e 1949. O nome da arte é um acronimo dos nomes dos sistemas marciais que lhe serviram de base. K refere-se ao Karatê coreano, Tang Soo Do, Ken refere-se ao Kenpo de Okinawa, Ju refere-se ao japonês Kodokan Judo e Kodemkan Jujutsu, e B O refere-se ao boxe chinês e ao boxe europeu. O sistema K jukembo de autodefesa é uma mistura eclética. As raízes ou várias artes marciais, incluindo as citadas acima e outras como artes marciais filipinas, fundamentam o tronco da árvore genealógica do K jukembo, mas à medida que a arte marcial continua a evoluir, seu coração permanece no campo. Dentro das tradições de K jukembo, os criadores da arte são conhecidos como a Sociedade da Faixa Preta. Eles eram Peter Shaw, Joseph Oak, Frank Jordanis, Adriano Imperado e George Clarency. Esses homens largaram seus empregos diários e se reuniram secretamente em prédios abandonados para desenvolver o melhor sistema de autodefesa durante um período de dois anos. Eles aspiravam combinar seu profundo conhecimento das artes marciais orientais e ocidentais em um sistema completo e único de autodefesa. Depois, eles testaram seu sistema contra a realidade de brigas rua e brigas de bar nas ruas de Honolulu. A história tradicional do sistema identifica seus oponentes como grandes samuanos e grandes marinheiros americanos estacionados na ilha. Os componentes da arte, catalogados pela sigla K jukembo, são os seguintes. Do karatê foram emprestados os chutes de linha alta e os golpes circulares das artes marciais coreanas, técnicas que dizem ser derivadas do estilo Shaolin do Norte do Kung Fu. Essas técnicas foram contribuídas para o sistema por Peter Shaw, um boxeador profissional ocidental e faixa preta em Tang Soo Do, um dos oito principais khan, coreanos, estilos, que formaram o taekwondo, karatê coreano, estabelecido em 1955. Do judô e jiu-jitsu vieram as técnicas de arremesso e agarramento das artes marciais japonesas. Estes vieram para a arte de K jukembo como legado de Juséu, faixa preta em Kodokan judô e danza rio jiu-jitsu. O danza rio jiu-jitsu foi fundado por Seishiro Kazaki, um imigrante japonês no Havaí, em 1924. Frank Eudonis contribuiu com elementos do sekeno jiu-jitsu para o novo sistema. Adriano Imperado adicionou o kenpo ao arsenal do K jukembo. Imperado aprendeu o kenpo com William Shaw e James Mitose. Mitose foi o vigésimo primeiro mestre consecutivo de kenpo de linhagem. Adriano deixou a tutela de Shaw em 1946. O irmão de Adriano Joe e sua irmã de Chi também estudaram com o show e mais tarde desempenhariam papéis importantes na história do K jukembo. Adriano Imperado também contribuiu com o boxe europeu que aprendeu com seu pai natural, Johnny Imperado, e a arte marcial filipina, que aprendeu com seu padrasto, Alfred Peralta. O boxe chegou a K jukembo de várias fontes. Peter Shaw foi campeão dos meio-médios e Marino Tivana, campeão de boxe peso mosca do Havaí, um dos primeiros alunos de K jukembo, e primeiro a receber uma faixa preta na arte, obviamente trouxe um forte componente de boxe europeu para a arte, assim como Adriano Imperado. A outra influência do boxe foi o boxe chinês, contribuído por Geogitian. A tradição do K jukembo é baseada na cultura havaiana, onde a família vem em primeiro lugar. De acordo com este valor, existe uma moderna sociedade faixa preta que se reúne anualmente no Dia dos Pais para comemorar o aniversário de Adriano Imperado no dia 15 de junho. Esta reunião familiar permite que os praticantes do Método Imperado se reúnam para seminários, competição de torneios e um luau ritual que é um festival havaiano. Os praticantes de K jukembo usam kimono preto como uniforme. As cores usadas simbolicamente pelo sistema são preto, vermelho e branco. Em 1965, foi criado um brasão, com um trevo branco como elemento central. Este símbolo refere-se ao estilo do velho pinheiro do Kempu Jujutsu. Os adeptos do Instituto de Autodefesa K jukembo praticam um método imperado, baseado no Kempu. Segundo o imperado, o único objetivo do K jukembo é a autodefesa. No entanto, os competidores do K jukembo podem excepcionalmente ir bem em torneios abertos contra outros estilos de artes marciais, devido à sua capacidade de se adaptar a quaisquer regras de engajamento na arena. Por exemplo, os praticantes de K jukembo competem no Jujutsu esportivo em seu torneio anual, seguindo o aumento da popularidade das artes de luta durante a década de 1990. K jukembo utiliza um sistema de classificação dupla, misturados de sistemas de classificação japonês, coreano e chinês. Primeiro, há um sistema de classificação de faixas que vai do nível mais baixo de branco, progredindo para roxo, marrom, preto, finalmente, vermelho. Algumas escolas adicionam uma faixa laranja após a faixa branca e uma faixa verde após a faixa azul. Tradicionalmente, são necessários cinco anos para passar da faixa branca à faixa preta. Os faixas pretas são classificados do primeiro ao quinto grau. Do sexto ao décimo grau, cintos vermelhos são usados. Os fundadores possuem classificação de décimo grau e usam cintos vermelhos e dourado. O segundo conjunto de categorias é baseado no modelo chinês de classificação por meio de títulos de parentesco. O termo cantonês Sifu, professor, literalmente pai, é o título concedido aos detentores da faixa preta de quinto grau, mas este termo tradicionalmente se refere a qualquer instrutor, independentemente da classificação, entre os sistemas chineses. Segundo, professor do professor, literalmente avô, é o título concedido às fileiras dos sexto e sétimo graus. Eles geralmente usam cintos vermelhos e brancos na tradição japonesa. Na década de 1990, o título de professor foi concedido a setos oitavo e nono grau. Durante a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, quatro cofundadores, Cho, Ordonis, ou Kichan, deixaram o Havaí para o serviço militar, deixando imperado para ensinar Kaju Kembo com seu irmão mais novo Joe e sua irmã de Shi. Em 1965, a família imperada incorporou o Kaju Kembo Instituto de Autodefesa em Honolulu. Esta organização tornou-se o veículo para espalhar Kaju Kembo para o continente. Kaju Kembo foi ensinado a militares no Havaí, que depois espalharam essa arte marcial vor todo o mundo. As técnicas do Kaju Kembo são uma mistura de muitos estilos, abrangendo várias faixas de combate em um sistema coeso. Qualquer pessoa treinada nos estilos, métodos e sistemas que compõem o Kaju Kembo pode reconhecer elementos raiz de fontes originais. O chute de longo alcance de alta linha vem de Tang Soo Do. As técnicas de arremesso e agarramento vêm do judô e do jujutsu. Kembo traz para Kaju Kembo chutes baixos e golpes duros. No estilo duro, há uma ênfase em encontrar força diretamente com uma força oposta para ataque e defesa. O estilo Shaolin adiciona defesas suaves, chutes baixos e golpes fluidos. Estilo suave significa que há uma ênfase em desviar ataques com contra-ataques indiretos. O boxe europeu adiciona defesa abaixando o nível do corpo e balançando, e socos eficientes. Kaju Kembo usa posturas profundas de cavalo, não apenas para fortalecer as pernas, mas também para criar uma posição estável para desferir golpes pulverizadores de cima para um oponente caído. Outra razão para a postura de cavalo em Kaju Kembo é economizar desgaste nos joelhos ao usar técnicas de acompanhamento contra um oponente que está no chão. Por exemplo, se um oponente caído agarrar um defensor na postura do cavalo, há a opção de saltar ou cair de joelhos para imobilizar o oponente. Além disso, nenhum tatame é usado na prática tradicional, porque não há tatames disponíveis na rua. A postura do cavalo aproxima a pessoa do chão, abaixando o centro de gravidade e dando estabilidade aos atacantes desenraizados e desequilibrados. As técnicas de marca registrada do Kaju Kembo são o chute sem sombra, a garra dupla, o punho de martelo e a cobertura cruzada. O chute sem sombra é um ataque de linha baixa direcionado às pernas, virilha ou abdômen. O chute é chamado sem sombra porque o equilíbrio não é quebrado, e telegrafar ou mostrar preparação para o movimento é minimizado. Há também um chute de troca de salto que é enganoso por causa da substituição da posição do pé no ar. A garra dupla refere-se à técnica de agarre cruzado, que serve para abrir os movimentos formais da arte, e na prática, é concebida como uma combinação de ataque e defesa. A pegada dupla com as duas mãos cruzadas esconde os movimentos secretos de pegar e rasgar, usando os dedos como garras, que foram retirados de uma arte de autodefesa havaiana chamada lua. A técnica do punho e martelo usa a parte inferior do punho como superfície de impacto. Da experiência de combate, especialmente em brigas de rua sem limites, os fundadores aprenderam que os nós dos dedos podiam ser facilmente quebrados por socos. O golpe de punho de martelo corta salvando os dedos da destruição enquanto permite golpes poderosos contra um oponente caído. A cobertura cruzada refere-se à técnica desenvolvida depois que Joe Imperado morreu em uma briga de bar em 30 de maio de 1958. Um agressor não identificado esfaqueou Joe por trás no rim logo depois que ele terminou de derrotar um atacante na frente dele. A técnica de cobertura cruzada é um trabalho de pés angular projetado especificamente para evitar facada nas costas. Descrever seu uso em autodefesa pode capturar melhor os princípios do cajuquembo. A prática incorpora métodos para combate individual e combate contra vários oponentes. O objetivo é interceptar o ataque de um oponente, como um soco ou chute, depois prender o braço ou perna com uma mão e esmagá-lo com a outra, causando dano e dor imediatos ao atacante. O oponente é então levado ao chão, geralmente por raspagem ou arremesso, onde são usados ataques de acompanhamento com técnicas de golpe e bloqueio. Estes são sistemáticos, destinados a quebrar articulações e danificar órgãos vitais. As técnicas de cajuquembo são testadas em combate real ou experimentos. Por exemplo, Adriano Imperado conseguiu um emprego como zelador em uma funerária para ter acesso aos cadáveres. Disse que pendurou corpos e praticou técnicas de quebra de articulações e golpes. Embora o cajuquembo seja uma cunhagem recente composta por sílabas de suas artes-mã, os membros do sistema têm usado a tradução dessas sílabas em caracteres chineses tanto como meio de manter vínculos com esse elemento de sua herança quanto como meio de expressar a filosofia de sua arte. A tradução é dada como, através deste primeiro caminho, ganhasse longa vida e felicidade. Finalizarei o vídeo com o lema do cajuquembo, treine forte para permanecer forte. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!